E olha só que loucura nesse andar, são 60 dormitórios montados com o que há de melhor, em imóveis nacionais, as principais marcas e claro, uma grande opção para você montar o quarto completo. Venha conhecer, aproveite na compra, berço mais cômoda, você já ganha o colchão. Se você comprar três peças, berço, cômoda, pode ser um armário ou uma cama, já ganha essa poltrona Gabi. E comprando quatro peças, você vai montar o quarto completo, já ganha colchão e também a poltrona. Brás e também Moema, atrás do Shopping Virapuera, siga nas redes sociais. E se você está procurando bolsa sair da maternidade, mamãe, olha só quantas opções você encontra na Mura Baby. E dá uma olhada no que tem de modelos de carrinhos nacionais importados, as melhores marcas do mundo você encontra aqui. Em mamadeira, todos os kits, acessórios, banheiras, cadeirões, o kit para o carro, tudo você encontra na Mura Baby. É incrível essa loja. Mamãe, compre tudo aqui no Shopping do seu bebê, a Mura Baby. E quanto mais você compra, mais desconto tem, tem o bônus para você. Acima de R$ 3.000 aí no seu enxoval, R$ 100 de bônus, acima de R$ 5.200, acima de R$ 10.500 de bônus e pode chegar até R$ 2.500. Então, compre tudo nessa loja incrível que tem muita variedade. Em confecção, dá uma olhada nos preços. Tem bora em manga longa R$ 5,99, mijão R$ 6,99, o bora em manga longa R$ 9,99, que é o mesmo preço do mijão pé reversível, macacão curto R$ 19,99 e o macacão longo R$ 23,99. São dois shoppings incríveis, Nubras e também Moema atrás do Shopping Ibirapuera. Siga nas redes sociais a Mura Baby, o shopping do seu bebê.